Um homem de identidade não informada ficou ferido na cabeça após ser agredido a pauladas no bairro industrial Primeira Etapa. Por volta das 22h30 de sexta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer o socorro da vítima que sangrava muito. Ele foi encontrado na rua Nova Olímpia. Em conversa com a polícia militar, o rapaz relatou que na quinta-feira havia discutido com algumas pessoas em um bar da Zona Leste e que os envolvidos teriam o procurado para se vingar. Recebemos essa ligação referente a um cidadão que teria sido agredido por outras pessoas na região leste da cidade deslocando para aquele endereço. Infelizmente, no endereço, alguns vizinhos preferiam se acovardar e não passar a real situação após os agressores terem corrido ao local, procuraram a guarnição de serviço. Quando chegamos ao local, encontramos somente o rapaz já ferido. Ainda tentamos pular alguns muros correndo atrás dos agressores deles, não foi possível alcançá-los. E aguardamos somente a chegada do bombeiro para fazer o socorro médico a ele. Porém, o rapaz não soube informar os nomes das três pessoas que o agrediram. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento e a PM faz rondas para tentar localizar os agressores. A cidade é muito grande, creio que tem muito mais de 100 mil habitantes. São apenas três viaturas na rua, na data de hoje. Algumas outras datas são cinco viaturas, seis viaturas, mas na data de hoje são somente três. Tentamos a todo custo passar em todas as ruas, não conseguimos, não somos onipresentes. Todas as ocorrências grandes, ocorrências aqui de Sorriso, vocês da imprensa, a sociedade pode verificar que houve o apoio direto da sociedade. Então, a Polícia Militar necessita, é um braço muito forte da Polícia Militar, a sociedade, precisamos desse apoio deles. E quando não se tem, infelizmente, não conseguimos fazer muita coisa. Tentamos, vamos atrás, mas é muito difícil trabalhar sem o apoio da sociedade. Tentamos, vamos atrás, mas é muito difícil trabalhar sem o apoio da cidade. Nós vamos lá, vamos lá.